Irmãos e irmãos, companheiras de vídeo, boa noite. Este tema de suma importância e de tanta incidência no mundo atual, ele requer incineria, não tem jeito, para fixar conceitos e até mesmo a seguirmos um roteiro um pouco mais dirigente, um pouco mais lógico. É curioso que quando as criaturas vêm para assistência espiritual pela primeira vez, normalmente, e vêm no plantão das caixas espíritas, normalmente as pessoas dizem o seguinte, comigo estava ocorrendo alguma coisa que eu não estou compreendendo. Seja dor do corpo físico, seja, na verdade, algum problema de natureza sentimental, normalmente, problema espiritual. e a pessoa diz, estão acontecendo coisas, eu acho que estou sendo vítima de uma obsessão. A gente começa por aí. Mas eu acho que no início de tudo, nós devemos tratar esse assunto, definindo, depois disso, vendo os tipos, os sinais, as causas e motivos, e depois a terapêutica, a terapia, de como é que a gente cuida. Porque não adianta falar do mal e depois não apresentar uma solução que é exatamente tudo o que o espiritismo faz. Estuda as causas e verifica os efeitos e dar a devida solução. Então, a gente começa definindo. A definição clássica que nós temos de obsessão, está lá no livro dos métodos, base total dos estudos relativos à mediunidade, e, portanto, a mediunidade embaixo do teor, que é o processo obsessivo, criatura cheia do processo obsessivo, nós temos lá. É um domínio, olha que expressão forte, é um domínio que alguns espíritos logam adquirir sobre certas pessoas. O que nós estamos falando de obsessão? Nós estamos falando, na verdade, de sincronia de toda a espécie de obsessão, é óbvio que nós estaremos tratando de espíritos inferiores. Inferiores com relação ao teor, ao teor dos seus pensamentos, ou seja, da emissão das suas energias envolventes, criando um literal e verdadeiro campo de força na sincronia com a criatura dita obsidiária. E, obviamente, que ela é, naturalmente, ela é prejudicial, ela é lesiva, ela é maléfica. Se é um domínio, então, caberíamos a pergunta nossa, esse balancinho aqui é coisa da minha filha, tá bem? Mas é bom, né? Para nós estarmos assim, pelo menos, agitam um pouquinho o ambiente. Então, se há um domínio sobre algumas pessoas, a pergunta é, da maneira como nós falamos inicialmente, será que está havendo, então, uma vítima inocente da obsessão? Alguém presa como vítima de algum obsessor? Então, eu acho que nós temos que ver algumas definições explicativas dos grandes estudiosos do assunto, como, por exemplo, vamos iniciar um modo de cara com o doutor Desenho de Menezes. Olha lá o que ele diz. O encontro e a conjugação de duas forças simpáticas. Olha que legal dessa palavra. E pergunta que afinidades. Perceberam que, purificadamente, são duas criaturas. Em segundo lugar, são simpáticas. Simpados, quer dizer, na verdade, mesmo carácter, mesmo esforço, mesma frequência de pensamento. Em troca, em pergunta de afinidades. Isso dá um gramos da obsessão. O doutor Bezerra marca aquela questão de uma maneira definitiva, clara, precisa e objetiva. Mas vamos ver o professor, doutor, vinculando, diz o que diz para nós. Agora, os grifos aí, vocês devem ficar atentos a ele. É uma infestação da alma, semelhante à infecção do corpo carnal, produzida por vírus e bactérias. Portanto, não é uma coisa aleatória e sem causa. É uma infecção, uma infestação, conforme ele faz um paralelo com os vírus e bactérias. Vírus é a salvação da medicina, não é isso? Quando a gente vai ao médico e Dói aqui, dói lá, não sei qual o problema, e acontece isso, e acontece aquilo, e faz todos os exames, não dá nada, fala, é uma violência. Salvação da medicina, né? Agora, olha a conclusão, olhem, por favor, a conclusão do professor Euclano Gomes. É uma parceria sinistra. Sinistra no mais amplo sentido, qual seja aquele que é vivo oportuno, aquele que é incômodo, aquilo que é, muitas das vezes, para a criatura, inexplicável. Mas, sobretudo, é uma parceria. Tem parceria de um, gente? Não creia, não é isso? Já está o nome aí dizendo parceria. E ele conclui, nesse livro Mediunidade, ele conclui, em razão, exatamente, das características dessa definição explicativa dele, é que a obsessão se tornou o mal do século. Aliás, curiosamente, o doutor Gisele Menezes, médico, ainda em vida, ele disse que 90% dos casos de internos em casa de custódia mental, ou seja, nos hospícios das casas de outros, os 90% seriam curados com simples passes. E olha que passe não é uma, na verdade, é uma abstração, não. Até o nome, na verdade, esse passar, a síntese desse nome é passar fluidos, passar energia. Fluido é matéria, é uma matéria altamente essencial, mas é matéria, que cria um campo de força em torno da criatura que está recepcionando, mas que o nome verdadeiro é fluidoterapia. Aqui na casa, na sala do passe, não está escrito nem passe, nem fluidoterapia, né? Ou seja, terapia através dos passes. É, para a gente entender, diria licença, para trazer três histórias, bem rápidas mesmo, de trânses mediúnicos de baixo teor fluido. Uma delas com efeitos orgânicos, a outra com efeitos mortais, ou seja, incluídos à morte, e outra delas com a subjugação, a subtração de força, no caso aqui de vampirismo. Vamos ver ali efeitos orgânicos. Essa daqui é do mundo espiritual. É o nosso André Luiz que nos traz o caso de uma casa espírita, sentado mais ou menos nesse lugar, uma senhora e seu filho, e de repente o seu filho tem uma convulsão, e ele cai com as mãos crispadas, os olhos reverados, a língua pastosa e o oceano, e portanto ele teve todas as características de um ataque epilético. E o seu André Luiz contou para a gente. Levaram passada de paz, foram feitos passos constitucionais, preces, todo mundo se colocou fraternalmente em assistência, e ele foi melhorando aos poucos. Do outro lado da vida, o Albus acompanhando o André Luiz, o André perguntou o seguinte, essa criatura que caiu, quem é essa pessoa que está sufocando-a? está literalmente tentando, a gente usa uma expressão muito simples que não é verdadeira, enfocando-a, essa expressão é nossa aqui para a gente entender, está sufocando-a, e o Albus acabou explicando rapidamente. Ele diz, fazendo uma leitura, na verdade, da atmosfera fluídica, gostava dessa expressão, o pessoal chama de aura, e o Espiritismo não tem aura nada, só para explicar. A atmosfera fluídica é, na verdade, uma expansão espiritual, que traz quase um filme do pensamento da criatura, dos mares da qual ela está passando, e passa facilmente leiturável, falava para domingo essa, segunda-feira eu vou usar aqui, facilmente de se ler, e o Albus então passou a ler a atmosfera fluídica, disse que essa criatura aqui, ela na verdade, na outra encarnação, tinha um irmão que se casou, um irmão que se formou médico, aliás, um irmão que se casou com uma moça muito bonita, e ele era médico, e de repente esse irmão ficou muito doente, e começou a se engraçar com a sua cunhada, querendo na verdade envolvê-la com pensamentos malévolos, e o irmão ficou meio doente, e ele foi e falou, deixa que eu trago, a mãe disse, não pode não, porque é familiar, não pode tratar, ele falou, não, eu vou tratar assim, porque meu irmão, eu sei o que vou fazer, e ao contrário que ele tratava, o que que ele fez? foi procurando nele drogas, e até mesmo droga letal nele, devagarinho, mas em porções pequenas, a ponto que o irmão foi ficando muito ruim, muito ruim, muito ruim, não tinha mais gostado das coisas, falava as coisas completamente desabridas, e ele disse, nós não temos mais condição de segurar o nosso filho, o nosso irmão aqui em casa, e pediu licença a mãe, e perdou numa casa de custódia alimentar, num hospício, ele desencarnava, ele continuou tentando se engraçar com a cunhada, que refreou todas as suas investidas, e aos poucos foram desencarnavando todos, primeiro a mamãe, depois ele, claramente, ele se encarnou, obviamente, com o irmão do suposto doente, com ódio incrível pela criatura, por aquele que foi feito com ele, e foram para o plano espiritual, e esse irmão, que era médico, e procurou o veneno lá, o medicamento do irmão, reencarnou antes, antes dele havia sido reencarnado com sua mãe, e reencarnou também a sua cunhada, e todo mundo envolvido na seara da vivência, e o irmão, que se encarnou fruto da medicação colocada no veneno, colocado nele, se permaneceu no mundo espiritual e disse, agora eu tenho como me vingar, porque eu não tenho corpo físico, vou aproveitar dessa criatura nele, e acabou obsidiando diária, dioturnamente, essa criatura reencarnada que era o irmão dele, tentando sufocá-lo a todo tempo, isso, para medicina se chama, para essa criatura, epilepsia essencial, essencial para medicina, se tiver algum médico depois me corrija, para medicina quer dizer algo cuja causa não é identificada, é da essência do ser, essência vem do verbo sum est esse, em latim que quer dizer ser, é o verbo ser, portanto é o ser essencial, e essa criatura então vem se fingando dela, sufocando-a literalmente, literalmente, alguém vai dizer, mas como é que o espírito pode fazer isso? Claro, na verdade o pensamento em matéria, essas ações que são lesivas, ele consegue, de alguma maneira, manipular atomicamente a matéria, e provocar esse resultado lesivo à criatura, então, nós temos efeitos orgânicos, no obsidiado que acabava tendo, ataques de epilepsia, não identificado, não era identificado pela medicina, porque se tratava de uma afecção espiritual, e não de uma doença física, vamos ver, efeitos letais, ou seja, de morte, aqui está, nós estávamos em Uberaba, na fila da noite, quando a gente fala noite, volta à noite mesmo, era já quatro para cinco horas da manhã, para nos despedir com o Chico, várias pessoas, ele estava lá no final, e atrás de mim um senhor, com um chapelão imenso, de botas, e é inevipável a conversa naquela fila, ele diz, o senhor vem sempre aqui, eu falo, eu sou um dos orquídeos do Chico, venho aqui há anos, pela federação, com meus alunos, ele diz, pois é, eu também acabei vivendo aqui, eu consegui, eu sou até a saída da minha história, e compro a história, eu vou tentar resumir rapidamente, ele diz, eu sou uma das pessoas mais ricas, nós estamos falando coisas de 35 anos atrás, e verdadeiro, no caso, eu sou uma das pessoas mais ricas de barretos, e, como tal, eu construí o único prédio onde existe barretos, não era esse negócio de, que fazem os cavados e os bois lá, os caras aí, né? Então, ele falou, o único prédio que existia na praça, foi eu que fiz, e nós passamos morar na fazenda, no último andar de barretos, eu tenho uma única filha, e essa filha, resolveu, pouco antes dos 18 anos de idade, de 17 e pouco, resolveu, dizendo que vinha pra São Paulo de qualquer maneira, pra estudar, pra arranjar com mais amigos, que ela não aguentava mais morar no interior e tudo, e a família resistiu, a mãe, o pai dele resistiu, e não teve jeito, ela acabou vindo pra São Paulo mesmo, e foi morar numa república, junto com alguns amigos, novos amigos daqui de São Paulo. ele primeiro mandou um recadinho, depois um telefonema, até 35 anos atrás, ele telefonema de disco ainda, né? Difícil de fazer falar com a telefonista, e mais tarde foi variando uma semana, um mês sem notícia, eles ficaram desesperados, e o pai veio e ele disse, eu fui pra São Paulo, e de repente tive uma surpresa imensa, vi uma filha totalmente largada, suja, descarinhada, pálida, com os olhos fofados, com olheiras profundas, um ambiente muito ruim, todo bagunçado na casa dela, todas as pessoas com bebida blanco, com cigarro e tal, e ele não falou em drogas não, mas imagina-se que sim, na época. E ele, então, ficou amor e assim, disse um com isso, e disse pra elas, que você precisa voltar, porque senão nós vamos levar. Depois de muita conversa, eu estou encurtando o diálogo, depois de muita conversa, ele conseguiu, com o seguinte argumento, fazer com que ela voltasse, ela falou, você lembra que nós prometemos a você um grande baile, uma grande festa, quando você fizesse 18 anos? Está prestes, está quase há duas semanas para o seu 18 anos, porque você não volta, e nós fazemos lá aquela festa maravilhosa, para te envolver, para te agradar, e para você ver, na verdade, que a família é o seu berço definitivo. Ela resistiu, resistiu, mas tal foi a pressão, e até a ameaça do pai, que ela acabou indo para lá. E foi preparada, a mãe ficou muito rejubilante, foi preparada, aquela festa, com capete vermelha, com flores do outro lado, meninas com anjinho trocando flauta, e uma orquestra ao fundo, e lá, um tablado, muito bem ajabrado para ela, quando chegou no horário, mais ou menos, de 18 horas, que era a hora que ela havia nascido, a orquestra passou a tocar, e ela apareceu com um vestido deslumbrante, maravilhoso, maravilhosa, não é? Muito bem maquiada, para esconder, inclusive, as orelhas profundas, e o vestido foi colocado, de sorte também, a esconder a sua magreza, e ela foi andando, como se fosse um zumbi, e as pessoas ficaram de pé, e ela foi andando, 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 e ao invés de parar no tablado, foi a adorada, e se jogou. Aí, ele para mim falou, o senhor quer ver o jornal? Eu não quis ver, mas ele me mostrou, o jornal lá de Barreiros, em que ele, a menina, estapelou, lá no centro da praça, e ele disse que eles se esperaram, crescer em suicídio, como ela podia se suicidar, num dia do seu aniversário, a mãe se internou em um hospital, com doença, com depressão, e, até que alguém me disse o seguinte, por que você não tenta saber o que houve, através do espiritismo? Ele disse, vai ficar no sataná, salamanga, não acabou três vezes, é o que todo mundo fala, estou brincando, porque ele brincou também, porque hoje ele é outra pessoa, é outra pessoa, aí ele resolve, então eu vou a algum lugar, e ele falou, você já ouviu falar do Francisco, do Caminho do Xavier, do Chico Xavier? Ele falou, ah, já ouvi sim, mas não quero muito papo com isso, vamos lá, vamos lá, insistiram, e ele foi, no primeiro dia, fiz ele pra mim, no primeiro dia que vim, alguém, que era nada mais, nada menos do que o meu avô, avô dele, mandou uma mensagem, dizendo que ela não podia se comunicar, mais que ele, para que pudesse, na verdade, salvar da morte precoce da mãe, ela vinha, ele tinha a notícia dela, principalmente a notícia presa, primeira, ele puxou a primeira notícia, que isso já tinha seis meses, ele puxou a notícia, dizendo que ela não havia se suicidado, ela havia sido, na verdade, atirada, literalmente, claro, que através do pensamento cognitivo, através de uma obsessão grave, ela se atirou por comando de criaturas do mundo espiritual. Então, veja que esse caso, na verdade, foi até o limite da morte mesmo. Vamos para um caso, também verdadeiro, de vampirismo, que era um aceto sexual, acho que não tem criança nenhuma, não importa, né? aceto sexual reencarnado, numa casa espírita de São Paulo, em Alvadir, e o pessoal me permite, a própria, os próprios interessados me permitem, que eu cite o caso, aparece uma mãe, uma criança, uma menina, de seus 12, 13 anos, mais ou menos 13, 14 anos, nessa situação que tinha, estava essa outra também, acabada, arrasada, com os olhos filtrados, afundos, e o corpo todinho demaciado, todinho encurvado, e a mãe dizia o seguinte, nós não sabemos o que está acontecendo com ela, e em razão daquilo que nós descobrimos e vimos, pelas atitudes dela, ela se fechava no quarto, e a gente ouvia barulhos incríveis, de uma verdadeira e literal prática sexual, até que a gente conseguiu, sublimir a chave, para que ela não fechasse, nós vimos, que ela estava, literalmente, em prática sexual, com ninguém, com ninguém. e, então, nós levamos ao médico, que fizeram a análise dela, não tinha, absolutamente, nenhum sinal de violência sexual, levaram ao psiquiatra, que deu remédios, que acabou com ela, na verdade, e, depois, levaram a um queridioso, na internet sexual, e disseram, que aquela é a ação do demônio. E, como a mãe, não fica sossegada com esse tipo de informação, resolveu, procurar, então, a recomendação de amigos, procurar a caixa espírita. E, levou essa criatura para um tratamento, era a tia do colégio de médios, ela foi submetida ao colégio de médios, e houve uma comunicação psicofônica, que foi feita uma verdadeira leitura mental, também, da atmosfera política de aquela criatura. Meninos capazes, estudantes, ao invés de ir para a escola, esse lugar, em Alvadir, era um recanto de gente relativamente amassada, e essas criaturas, ao invés de ir para a escola, passavam na loja de videocassete, que era isso que existia na época, e pegavam filmes pornográficos, se colocavam na garagem, no porão, na mansada das casas, os pais normalmente trabalhavam em São Paulo, como ela até hoje sofre, e eles ficavam assistindo filmes pornográficos. Não havia contato nenhum entre eles, físico, mas se estabelecia uma mental, uma figura mental na cabeça de cada um deles, que envolvia de tal maneira, e ela ia para casa, eles se fechavam no quarto, e criaturas espirituais, obsidiavam vampiricamente, a palavra vampira que a gente vê aí, de sugar plasma, o vampirismo verdadeiro em termos de espirituais, é a sucção de energias, e no caso, energias genésicas, dessa criatura, e a obrigavam, eles espíritos, a obrigavam a uma verdadeira prática sexual, por isso que ela não tinha nenhum sinal morfológico de ser, de sofrer qualquer violência, de estupro, nem nada. Então aí nós temos os três casos gravíssimos, dois deles do nosso conhecimento pessoal, e um deles do conhecimento trazido pelo André Luiz. O que é que ocorre, é a pergunta que a gente faz. Na verdade o que ocorre, é que em todos os casos, nós temos processos obsessivos, de profundas, de importantes consequências para as criaturas. Como é que isso se estabelece? Como é que a obsessão acaba tendo uma causa nas chamadas relações, tem que ser possível, nas relações da alma? Elas são geradas, na verdade, associações mentais. Associação mental é, uma criatura emite um pensamento, e a outra entra na frequência, que quer dizer, sim, tônus, mesma frequência. Frequência é igual a frequência hertesiana, de raio, televisão, que a gente conhece, entra, na verdade, na frequência da criatura, daquele pensamento, e estabelece uma simbiose. mesma maneira de pensar, mesma maneira de viver. E isso geralmente é derivado, a gente colocou alguns casos ali, de disputas afetivas, é muito comum isso ocorrer no cenário das disputas humanas. as criaturas, se tem ali vítimas, opa, eu perdi antes, desculpe, é porque, eu perdi a casa aqui, esse aqui, não? Muito bem, pode ter ali vítima de homicídio e vítima de violência. Quem é vítima de homicídio, normalmente, regularmente, as criaturas vão muito felizes para o mundo espiritual, vai? Vai? Nossa! Vai, na verdade, arquebolizada, acabada, prêmio de ódio, na verdade, com vontade de dar o troco, de poder se ligar, como foi o caso, a gente assistiu, daqueles dois irmãos, daqueles dois irmãos, e as vítimas de violência também estabelecem um clima mental que, nessa emissão mental, ela acaba se conjugando com outras criaturas que pensam da mesma maneira, ou que incentivam, incentivam a ação maléfica dessas criaturas. Como nós dissemos, o pensamento não é uma distração, o pensamento não é uma ficção, não é uma mentira, não é algo que a gente imagina ideal só, não, é matéria pura, é mesmo. Há já visto que institutos no sonho dos sonhos dos Estados Unidos, hoje já estão travando o pensamento em placas especiais, de matéria especial. E, como matéria que é, portanto, molecularmente ele acaba se expandindo, o pensamento colocado no mundo, ele vai estabelecer, com certeza, ele vai estabelecer uma frequência, uma associação mental com quem estiver na mesma sintonia. E a gente só traz, para todo mundo lembrar, sintonia a gente faz um paralelo com as ondas de rama, da serpesiana. Quando a gente quer pegar uma emissora, emissora é aquela que emite a onda, não é isso? No caso nosso, essa criatura que nós estamos falando, que ela é vítima dessas violências, ela emite um pensamento, emite uma onda. E nós temos um rádio receptor, que é a criatura onde a gente coloca na mesma sintonia. Se quiser mudar de sintonia, de emissora, a gente muda no nosso time, é a mesma coisa que acontece em termos espirituais. E o desejo de vingança, ele é o normal das criaturas. É a grande normalidade das criaturas. É claro que não há nada com os irmãos e irmãs aqui presentes, né? Nem conosco. E outro aspecto, que é conjugador de associações mentais, é a fraqueza moral. O que é a fraqueza moral? A criatura, na verdade, dada a todos os vícios e realidades da vida, sejam eles de glutonaria, sejam eles de falta de caráter nas suas ações, sejam eles, na verdade, de golpiscos, ou mesmo de destrambelhamento sexual. Todas essas fraquezas induzem a associação com criaturas que agem e pensam da mesma maneira, e até incentivam. Existe um ditado, eu ia falar que é um ditado caipira, mas não é tão caipira não, ele também é citadino aí, dizendo, diz-me com quem andas, e te direi quem és. Pois aqui, nas nossas relações, nós vamos inverter, e é a mais absoluta verdade em relações espirituais. Diz-me quem és, e te direi com quem andas. e é exatamente isso. Quem é? A criatura que emite pensamentos desse teor, estabelece uma sintonia com as outras criaturas. Nós fizemos, não é? Nós fizemos, o próprio André Luiz fez isso, a gente só desenvolveu, nós fizemos uma relação, uma correlação, das simbioses espirituais com aquela que ocorre na natureza. Existem simbioses na natureza, que estabelecem que duas criaturas na natureza vivem juntas, normalmente, vivendo à custa uma da outra, e são simbioses úteis e simbioses parasitárias. Vamos ver uma simbiose útil, que ela é vantajosa, e a gente vai ver a correlação depois disso com as relações espirituais. Na vantajosa, na simbiose útil, o benefício que as criaturas têm são recíprocos. Eu dei aqui dois exemplos ali. Vocês já perceberam quantos têm o gado no campo e os pássaros pousam em cima deles? O que aqueles pássaros estão fazendo? Na verdade, estão tirando vermes, normalmente cacapatos e alguns outros vermes deles, estão se alimentando daquilo, e ao mesmo tempo, o gado está se beneficiando, tirando proveito, deixa o pássaro, porque tira proveito, porque é benéfico para eles. E eu dei o outro exemplo ali da rêmora com o tubarão. Vocês já viram no Animal Planet coreano isso? Já viram lá que o tubarão, ele na verdade não pode passar nada em volta dele em termos de alimentação, que ele vai para cima mesmo para se alimentar. Mas existe um cadume de micro-peixes pequenininhos, chamados rêmoras, que ficam o tempo todo, vivem a vida inteira, a vida inteirinha em todo o tipo do tubarão. Inclusive, dentro da boca dele, eles fazem uma verdadeira limpeza, comendo os restos. O tubarão se beneficia porque é feita uma limpeza, inclusive nos fólogos dele e na boca, e eles se alimentam também a todo tempo. Mas existe a simbiose parasitária. Essa aí provoca, ela é exploradora, ela é maléfica. Ela estabelece que uma das criaturas tira proveito das outras. E esses parasitismos, na verdade, a gente diz lá, são temporários, ocasionais, são permanentes e até recíclicos. Um parasita com o outro parasita, para evitar que ele ocupe espaço em outro lugar. Vamos dar um exemplo do próprio carrapato? O carrapato estabelece, ele se estabelece, a carrapata. Se é que existe esse feminino, não é? A verdade é que é um carrapato fêmea. Ele se estabelece em algum lugar, ele precisa de sangue e de massa para depositar nos seus ovos e reproduzir. É isso que ele estabelece. E se não houver nenhum agente escravo para tirar essa ação lesiva aí, o que acontece? Só ele está tirando proveito, não é isso? O animal está sendo uma verdade vítima desse animal, desse outro animal. Se não houver um agente externo, o que pode acontecer? Cria uma bicheira, guardem essa palavra, porque nós vamos ver lá pra frente como é que a coisa se desenvolve em termos espirituais, e cria uma bicheira, e se continuar com não haver um cachete externo para paralisar isso, vai levar esse animal à morte. e as lesões que podem ser praticadas, que são efetivadas nas criaturas, são lesões parciais que podem ser temporadas e podem ser totais e até lentais. E, na verdade, alguns deixam até ações tóxicas para garantir o seu lugar para que outros animais não venham estabelecer a parasitose lá. Muito bem, nós vamos guardar esses efeitos todos porque nós vamos estabelecer todos os paralelos com ele lá. nós temos as obsessões que agora em gênero, que tratamos especificamente dela, nós vamos tratar, primeiramente, os sinais dele, que é a patologia, a origem, que é a etiologia, estamos usando a linguagem médica que os estudiosos usam para ele se assumem. E vamos ver a cura, que é a perapia, vamos ver como é que é. Primeiramente, para a gente poder ver a patologia, nós temos que... Está indo? Está indo? Está indo? Aí está. Nós vamos mostrar alguns sinais psíquicos, orgânicos e sociais. Não se assustem, hein? Não se assustem. E nem pensem o seguinte. Ah, eu de vez em quando fico nervoso. O primeiro dele dá nervo afloroca até. Não é. É iterada. É, na verdade, alguma coisa incontornável, que a gente não consegue vencer a todo instante, sempre. E a gente é acometido de sinais de nervo afloroca até. Briga com tudo. Tudo está errado para a gente. Esse sinal é, claramente, de influência espiritual que alguma criatura que quer literalmente apontentar a pessoa. A gente chamou de hipersensibilidade, que é o que os estudiosos da medicina falariam. Tem criatura melindrada que melindra com tudo, absolutamente tudo. Na caça espírita não tem ninguém melindrado, né? Nós escrevemos um artigo para a revista internacional do Espiritismo, o melindra e a caça espírita. Parece brincadeira. Eu estava me descrevendo lá nela. Não estou falando mal de ninguém. Ela estava nos descrevendo lá, a nós mesmos. Ah, meu. Eu vim aqui, já estudei na outra casa, já li alguns livros, na verdade, da codificação, e li os livros da André Luiz, e eu acho que eu vou entregar mensagem na porta. Eu vou embora para outro centro. Você vai plantar um piado em outra hora, tá vendo? Criaturas com mania de perseguição. Todo mundo. No trabalho, na família, na sociedade, a criatura não se mantém, não fica em paz, e acaba tendo uma síndrome do medo. Ele acaba gerando uma síndrome do medo, sinal claríssimo de que ele está sendo vítima de um processo obsessivo, que nesse caso ainda não é grave o suficiente. Ele, aquela criatura que é vítima de todo mundo, né? Todo mundo encontra ele, ninguém me entende, eu não sei porque eu fui morar nessa casa, esses meus pais caretas, ficam me perseguindo o tempo todo, e é assim, é dessa maneira, né? Então, vamos ver, continuando ainda com a patologia, agora são sinais físicos, sinais orgânicos. Eu estou tirando, na verdade, o nosso equilíbrio do André, que está aqui, tá bem? Então, nós temos lá. Cansaço extremo. A criatura está sempre cansada. Não entende porque, não tem nenhuma razão, não trabalhou o suficiente, não carregou nenhum fardo muito grande, e as horas foram normais de trabalho dela, e ela tem um cansaço extremo, com certeza, ele está com algum problemazinho de comunicação. uma criatura que nós vimos em uma casa espírita, diz que era tão, o cansaço era tão grande, ele sentia tanto o peso da obsessão, do amigo obsessor dele, que ele ficava até com os ombros, assim, curvados, né? Criatura com desânimo sempre, costumeiramente, invencível desânimo, estados físicos mórbidos, toda doença, eu quero morrer, eu quero acabar com a minha vida, mas por causa de que? Não sei, não faço ideia, o que eu sei, na verdade, esse pensamento não me adora, não me deixa. Olha só gente, as alergias, todas as alergias que nós estamos falando aqui, são alergias remitentes, que não tem curas, perante a medicina, são analisadas de maneira profunda, com todos os medicamentos possíveis e imagináveis, e elas não tem solução. Olha lá, o André diz, vorticárias, etermas, dermatites, etc, que é o fundamental aí, né? Todos. Criatura que senta no banquinho do ônibus, ou no automóvel do lado do motorista, já pá, dorme. Porque é claro, que se você está cansado do que acordou cedo, é claro, se comeu demais, e não tomou cafezinho, quem sabe até tomou um beer night, né? Eu sei como é que são as coisas, nas quartas-feiras, né? Aquela feijotinha básica, né? E é claro, que o sono parte da criatura, mas quando o sono excessivo, constante, invencível, é, obviamente, que há alguma coisa aí de, espiritual nessa relação. Dores de cabeça constantes, e enxatetas, incuráveis. Vai no médico, vai nos tratamentos, e não consegue absolutamente nada, então, na verdade, vai precisar, e os tratamentos espirituais, de obsessão, resolvem com muita facilidade, esse assunto. Então, nós temos ali, mais casos de, torturas, estepsias, dores de estômago, reivindentes, e até paralisia. Eu vou ter um sono excessivo ali, que é, uma carga fluídica tão grande, que a pessoa, acaba desmaiando. Então, esses são, sinais orgânicos, físicos, que apresentam, que são derivados, de processos, de relações obsessivas. Nem todos os casos, nós estamos vivos a extremos, casos, mórbidos, na verdade. E, vamos ver, outros sinais da patologia, agora, sinais, sociais e familiares. se, lá vem aquele cara. Não é assim que a gente ouve, muitas vezes? Estava indo tão bem, esse aniversário, simpatizado, essas pessoas se reúnem, né? E, de repente, vem aquela antipática, ou aquele antipático. Aquela pessoa antipática, para não ser mulher, não é? Aquela pessoa antipática. E, criatura que gera antipatia, à primeira vista, com certeza, ela tem algum problema de afecção, de qualquer natureza espiritual. Porque isso não é doença física. Se o senhor não vai no joelho, passa o coração, o fígado dela, na verdade, é uma coisa íntegra. Dificuldades com os familiares. É, ninguém me entende, a gente já falou disso aqui, né? Ninguém me entende, na minha família, na verdade, eu fui nascer no lugar errado, esses meus filhos, esses meus filhos, na verdade, também, que não seguem todos os meus exemplos, reclamam de absolutamente tudo. Está havendo uma influenciação, sem dúvida nenhuma. E o desconfiado? Estou achando, que lá no serviço, vem alguém me achando nas minhas gavetas. Pegaram até os meus bilhetinhos, que eu estava recebendo, de notícias cíveis, do mundo espiritual, e estão achando que estão mexendo com os demônios, coisas desse tipo. Desconfiança fatal. Estão me exames, estão me tomando dinheiro, estão me dando golpe, estão chegando atrasados, e mentindo no ponto, coisas desse tipo. com certeza. Se isso é remitente, é constante, há uma denunciação grave. Traições ou desejos de aventura. Isso é pacífico. O que é que uma criatura é levada, por quais motivações uma criatura é levada a constantemente buscar aventuras de toda sorte? Não é só morar morosas não. Inclusive aventuras políticas, aventuras econômicas, e aventuras sociais. A depressão, parece a virose a depressão, né? Em termos de medicina, que a gente falou, é a salvação da medicina. É virose. E a depressão também é assim. Aparece no plano espiritual, com 49 anos de idade de se encarnar, e o pessoal, olha o que você está fazendo aqui. O teu planejamento era entre 80 e 95 anos. Eu desencadei de depressão. Porque não precisa justificar nada. É claro! É claro que ele se desencarnou. É claro que ele se levou àquele estado de coisa, né? A depressão, portanto, é um estado nórdico mesmo, bem claro, difícil de curar. Há a literatura muito grande, tanto médica quanto espírita, a respeito da cura da soltar depressão. Lamores, angústia, todo mundo falando toda hora de se lamoreando. e circunstiano, é posturas antissociais. Agrite, briga, xinga. Um aluno meu falou uma coisa curiosa, que eu vou repetir para vocês. Nós somos poucos adultos aqui. Ele falou no trânsito, a gente fala paz e amor como um nervo só. Vamos em frente. Nós agora estamos em patologia. Mas agora mentais, efeitos mentais. Ideias suicidas são praticamente, claramente, indespendivelmente, que foi a exceção espiritual. Suicidas recidivos do outro lado da vida, querem parceiros, querem amigos, querem criaturas que prevenciam da mesma maneira. E, obviamente, que levam, aqui no caso, até a loucura. Aquela loucura a que o Dr. Bezerra mencionou, que é manifestação de debilidade mental, mas que te cura de natureza espiritual. Fácil até dizer cura de natureza espiritual. Ele falou que era fácil. É isso mesmo. Fluidoterapia. E nós citamos o caso da criatura que estava com epilepsia aparente. Não era epilepsia orgânica, algum problema do seu próprio cérebro, da sua mente, mas sim a influência de algum espírito nele. Há muito mais casos de epilepsia essencial, portanto, aparente, do que a gente imagina. A literatura médica é muito vaga nesse sentido. E, na verdade, é a etiologia. Agora nós vamos procurar as causas na realidade. Há um princípio geral conhecido que não há efeito sem causa. Portanto, todas essas atribuições a que nós aludimos têm que ter uma causa. E, portanto, ela é pesquisável, em termos espirituais, no lugar adequado. Qual é o lugar adequado de pesquisar? É a causa espírita, sem dúvida nenhuma. Porque, sozinho, a pessoa não consegue vencer. E? Que tal? Eu bati a mão aqui. E, como ela se atravessa essa mentalação entre as criaturas? Ela se dá através do pensamento, que é a base de tudo pela estabeleência. Nós já falamos isso. Ondas mentais do pensamento formam uma verdadeira alavanca de ligação com as outras criaturas. Daí aquela definição do que eu poderia dizer lá atrás, que nós vimos lá atrás. E isso estabelece, são estabelecidas entre as criaturas, associações espirituais. E eu chamei de atração sintônica isso por conta própria. E a gente tirou essa expressão para aclaradora, aclarativa, do evangelho segundo espiritismo, nesse capítulo, no capítulo 28, a que nós ali nos reportamos. Olha só a gente, a sintonia, a atração sintônica. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para afastar os espíritos, não basta pedir, ah, me deixa meu querido e tal, porque é uma parceria. Você é o lugar onde ele encontra a possibilidade. Alguma coisa você tem de interesse daquele espírito lá. Então, não adianta pedir, nem mesmo alternar. Lá derrete o satanás, né? As pessoas, a gente vê aí, já tem alguns programas, né? Abandona esse corpo que não te pertence. Tem algum espírito que é tão coitado, tão nécio, na verdade, que vai. Mas volta. Claro, porque não resolveu a causa. Olha lá qual é a recomendação dos espíritos para o Kardec. É preciso que o homem elimine, em si mesmo, aquilo que atrai a janela de atração dos espíritos. Por que razão? Como é que os espíritos... Isso aqui, na verdade, não é uma marcha de carnaval. É com esse que eu vou. Nós estamos passeando, algumas das nossas irmãs passeando no Oscar Freire. Eu vou passear na 25 de março, tá vendo? Mas você está passando no Oscar Freire, vendo uma vitrine. De repente, um grupo de espíritos diz, é com essa que eu vou. Imagina, não é isso não. Não é dessa maneira não. A todo efeito corresponde a uma causa que você precisa estar. E ele tira aquele pensamento com aquela sintonia. E os espíritos, ó, farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Isso é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo que a gente citou lá em 28. E, portanto, aquela bicheira, na verdade, já está estabelecida. Uma bicheira, na verdade, mental. Uma simbiose parasitária mental e espiritual com as criaturas. Como é que a gente faz, então, agora? A gente tratou, vamos tratar agora de tratamento. É isso? De terapia. Tem ações subjetivas e ações objetivas. As objetivas, nós temos a ação fluídica. Transfusão fluídica, o que é? O passe. É isso. Que existem maneiras várias de aplicar o passe. Nas casas espíritas, normalmente, eles são harmonizados para evitar uma bagunça generalizada e para evitar médios que, às vezes, são meio desequilibrados. Desequilibrar no sentido de achar que querem fazer o bem, mas faz mais gestos. Dançam a verdadeira pega fluido, joga para trás e tal. O pessoal de trás sai embora, mas caiu dos pés. Outros assumiam, mas sofram e tal. E para evitar isso, então, os passes são ligeiramente padronizados, exatamente, para que haja uma harmonia no ambiente. E o que vale verdadeiramente é a superioridade moral nas sessões de desobsessão. Ou seja, a doutrinação do obsessor resolve 50% da dissociação mental entre as criaturas. Ele tem o dever de esclarecer a criatura de que aquilo que ele está fazendo não é oportuno, não é justo, não é bom e nem para ele, na verdade. Ele deveria estar seguindo a sua vida e progredindo e tal. Curiosamente, um dos dois, tratado um dos dois, o obsidiado sendo tratado e estabelecendo um tônus mental diferenciado, pronto, já quebrou o elo. O espírito tem que implantar o piaco em outra ordem, porque ele já não serve mais como criatura, vítima ou objeto da obsessão dele. Ou, se for impossível, há ambos. O treinador convencer o espírito obsessor e o obsidiado. Isso é, são ações objetivas e temos ações subjetivas com relação ao obsidiado. Principalmente, uma coisa muito fácil, simplíssima de fazer, que é estabelecer ou induzir a reforma íntima. Fácil, né gente? Muito fácil mesmo, né? Mas, se faz isso, nós nos disciplinando, aprendendo com os amigos espirituais, por fraternidade deles, para a gente modificar hábitos, posturas físicas e mentais, ter um equilíbrio espiritual condescente com um convívio sereno, tranquilo e manso e aproveitar as lições da obsessão que nós tivemos aí em volta, as voltas com ela. E, principalmente... Principalmente seguir a recomendação de Jesus. Jesus, perguntado sobre esse assunto, nos dá, desculpe ter uma repetição ali, dois remédios esclarecedores para o preciso e de um auto tratamento extraordinário, que é vigiar e orar. Orar não é rezar. Não é rezar. Rezar a gente veio rezando há milênios, repetindo aquilo que a gente decorou, como se fosse uma música, um poema, uma poesia, decorando integralmente. Orar é sair de si, é elevar-se, é pedir socorro mesmo. Socorrer é vibrar. Pedir socorro, haja vista que, na prece dominical, no Pai Nosso, 80% dele é pedido. Porque Jesus sabia, na verdade, que somos necessitados, que necessitamos de amparo, que somos necessitados de toda a atenção do nosso Pai, no caso, através dos nossos amigos espirituais. Então, orar é isso aí. Aprender. Na caça espírita, a gente aprende, efetivamente, orar com o coração. Mas não é no fundo do ímã, no fundo da alma. E vigiar, não é ficar de gotuca na vida dos outros anos, ou falar com fulano, fulano não está me fazendo mal, está me olhando meio estesqueira, e eu, é um bagão aí, eu vou ficar na minha, como diz a capazela. Não é nada disso. É vigiar os próprios defeitos e fazer realçar as próprias virtudes. E tratar os obsessores, olha lá, com algumas ações, como bondade, caridade e amor. Os espíritos disseram com Kardec que não adianta expulsar, não adianta gritar, não adianta nem sequer pedir que eles se vá, mas sim agir com amor, com caridade e com bondade para eles. Porque, com certeza, nós acabaremos, acabaremos tendo sucesso absoluto para limpar o corpo, para evitar a bicheira. Devemos, nós limparmos a simpureza da alma, para evitar os maus espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, o mesmo capítulo lido, do item 16. É isso que nós devemos ficar advertidos. Muita paz a todos e pouca obsessão para todos. Amém. Amém.